Fala galera Power, esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que te ajudam a ser um profissional valorizado e de destaque com o Power BI. Eu sou Renato Lira, um planeiro apaixonado pelo Power BI, em especial as linguagens M e DAX. Hoje nós vamos tirar a dúvida do nosso aluno Max Daniel, do curso DAX Definitivo e Fundamentos, sobre o Rank X, onde teve um comportamento aparentemente anti-intuitivo e a gente vai explicar aqui o porquê e como resolver essa parte. Então, basicamente a gente refez o modelo com dados fictícios, onde a gente tem duas tabelas de dimensão, cliente e produto, e uma tabela de fatos que tem as combinações existentes entre clientes e produtos. Nem todo produto é vendido para o mesmo cliente e nem todo cliente compra todos os produtos. Beleza? Então, basicamente, o aluno explicou que, olha, eu sei que quando eu filtro pelo produto 1, eu tenho apenas três clientes compradores, mas a partir do momento em que ele cria a medida Rank X dele, que teve uma abordagem que estava retornando o valor equivocado, ele mostrava não apenas as combinações do produto 1, que é o selecionado que ele quer, com os que de fato existem, mas apareciam outros clientes onde ele tinha a certeza que não havia o correspondente. Primeiro, a gente tem que dar um passo atrás e entender como que o Power BI, como que o Tom, para quem viu o Revolução DAX, ele faz esse tratamento. Então, inicialmente, ele identifica os contextos de filtro externos e ele cria uma consulta, uma DAX query, para que ele possa retornar o valor. Mas o Tom, ele é esperto, ele identifica que, olha, ele me deu uma coluna de ID onde eu tenho os clientes de uma tabela de dimensão. Ele me deu uma outra coluna de ID onde ele tem os produtos de outra tabela de dimensão. Mas, muito provavelmente, o que é que a pessoa que está criando esse relatório quer? Que é justamente a combinação existente entre eles. E, analisando o modelo, a gente tem exatamente essa informação que é juntada, unida, através da tabela fato. Então, o que é que o Tom faz? Ele cria uma DAX query que respeite isso, tá? Então, basicamente, se você vem aqui em Exibição, Performance Analyzer, Iniciar Gravação, você consegue, no visual que você quer avaliar, clicar aqui para avaliar e a gente consegue, vir aqui em Expandido na tabela, copiar essa consulta. Não se assustem, tá? Isso aqui é algo bem avançado, até, de certa forma, não tão simples de a gente digerir. Mas a gente consegue, e aqui no bloco de notas, a gente consegue ver a consulta que foi feita. E eu destaco que ele fez uma função, que é a função padrão para fazer a DAX queries, que seria a Summarize Columns, onde ele pega a linhagem de ID da minha primeira dimensão de cliente, a linhagem de ID da minha segunda dimensão, que seria produto, ele aplica o filtro, que filtro é esse? Aquele cujo produto seja P01, respeitando exatamente o que a gente vê e a gente faz no visual, no relatório. E, como ele identificou, eu tenho uma tabela, de fato, que liga essas duas dimensões. Ele criou uma coluna temporária, tá? E depois ele foi removida, justamente para remover os cenários, remover os casos dobrados. Então, eu vou até um pouquinho além, tá? Então, se eu vir aqui e vir aqui em Editar Consulta, eu vou dobrar, vou criar uma nova fato, tá? Então, deixa eu duplicar essa consulta aqui. Eu posso chamar de fato 2 mesmo. E eu vou criar uma nova associação, tá? Ainda é o produto 1, sendo que agora eu vou criar ao cliente 6, que era uma associação que não existia, que vai ter um valor grande aqui, certo? Essa nova tabela de fatos eu vou carregar no meu modelo e, ao carregar no meu modelo, eu vou criar os relacionamentos. Então, essas mesmas dimensões, elas vão ter... Não quero relacionamento de fato com fato, deixa eu excluir aqui. Elas vão unir o produto com o produto, o cliente com o cliente. Como ele identificou a relação de 1 para 1, a gente tem que fazer a relação de produto do lado 1 para muitos, direção único. E esse outro aqui, ele criou pontilhado porque já estava bidirecional para evitar ambiguidade. Esse é outro tópico, não faz parte daqui. Ele criou desse jeito, tá? Mas como eu já corrigi outro relacionamento, eu posso vir em propriedades, criar de 1 para... Na verdade, da fato para cliente, ou seja, de muitos para 1 em sentido único. Então, basicamente... E faltou eu ativar esse relacionamento por padrão. Então, basicamente, eu tenho duas tabelas de fatos unidas por duas dimensões. As dimensões filtram, ao mesmo tempo, as duas tabelas de fatos. Mas, Renato, por que você fez isso? Porque, após alterar o modelo, você vê que agora eu vejo o meu cliente 6 respeitando esse filtro externo do meu produto 1. E se eu vim aqui, limpar tudo, e gerar essa DAX Clare novamente, quando eu copiar, vim aqui antes, na anterior, sem essa nova tabela de fatos. Eu tinha apenas uma Calculate Controls Fatos, mas a partir do momento em que eu deleto e reescrevo, ele identifica que as tabelas que unem essas duas dimensões não apenas é única, não é apenas a FATO, é também a FATO 2. Então, o Tom, o próprio Power BI, ao criar a DAX Clare, ele é inteligente o suficiente para dar uma olhadinha no seu relatório e pré-fazer um filtro que é, de fato, o intuitivo que a gente queira quando a gente povoa um visual de tabela como esse. Mas qual foi o problema? Ele criou a expressão de medida dele, do ranking, deixou eu criar aqui, e não importa a expressão que ele criou, mas eu vou criar aqui medida, vou chamar medida dummy. E essa medida dummy eu vou colocar igual a 1. Não importa o contexto de filtro, vai retornar sempre igual a 1. E aqui é uma particularidade muito interessante da consulta gerada automaticamente pelo Power BI. Quando eu coloco essa medida dummy para esse visual, automaticamente eu vejo o ID que respeita o filtro externo, ou seja, eu só continuo vendo o produto 1, mas agora não apenas os IDs de clientes que existam correspondentes, independentemente se eu estou na tabela de fato ou naquela tabela de fato 2. Lista todos, inclusive, combinações onde claramente inexiste. Não existe nem na fato 1 nem na fato 2 um produto 1 associado ao ID 4 nem um produto 1 associado ao ID 5. Por quê? Porque mudou a DAX Query. Então, se eu voltar aqui no performance analyzer, gravar essa DAX Query novamente, copiar a consulta e sobrescrever aqui. A query ficou muito mais simples, né? Onde basicamente ele pega lá o D cliente e o cliente e ele não mais cria aquela medida temporária que conta o número de linhas das duas fatas. Ele já sabe, olha, ele quer colocar uma medida e vamos respeitar essa medida para fazer tudo. Então, toda vez que a gente segue a boa prática e a gente cria um visual com colunas, com linhagens oriundos de tabelas de dimensão, ou seja, tabelas diferentes, ele vai fazer o produto cartesiano, ou seja, todas as combinações existentes, tá? Respeitando, claro, o contexto de filtro externo. E é por isso que a gente tem essa informação. E é por isso também que a gente, quem segue as boas práticas, não cai na pegadinha da autoexistência, tá? Que é um erro que acontece para quem trabalha com o famoso tabelão, aquela tabela única. Não usa o Star Schema, o modelo estrela. Não usa o Snowflake, né? Que seria o floco de neve, que é um outro tipo de modelagem também aceito para o Power BI. A linguagem DAX foi feita e otimizada para você utilizar o modelo estrela ou o Snowflake. Beleza, pessoal? Então, não importa qual a medida que ele escrevesse aqui, não importa qual a medida que ele escrevesse aqui, ele sempre teria essas duas combinações extras propriamente ditas. Mas, a medida que ele quer escrever é justamente para aquele produto ou aquele conjunto de produtos selecionados, qual é o ranking dos clientes. Ou seja, aquele cliente que comprou mais, comprou menos, tá? Então, a gente pode, de fato, sim, começar a escrever a nossa medida. Então, a nossa medida que seria o ranking do nosso ranking, a gente pode, por exemplo, escrever o RankX em cima de quem? Em cima de uma tabela base. E o RankX, primeiro, você tem que dar uma tabela base para ele executar uma expressão linha a linha dessa tabela base. E essa mesma expressão sendo executada fora dessa tabela, ele vai comparar o valor. Se ele está no maior, se está no meio em alguma ocasião, ou está a quem. Então, é sempre interessante a gente colocar uma tabela e essa tabela base, ela tem que ignorar o contexto de filtro, porque cada célula dessa, eu vou estar filtrado tanto no cliente quanto no produto. E a gente quer bloquear, ignorar alguns dos filtros, ou no cliente, ou no produto. Nesse caso, como a gente está querendo ver o produto relativo ao cliente, a gente tem que se livrar, libertar o filtro no cliente. Para isso, a gente tem que usar o grupo all, né? Então, all de cliente. E se eu quisesse respeitar um contexto de filtro externo de um conjunto ou subgrupo de clientes, ao invés de escrever all, eu escreveria o all selected. Então, deixa eu... Eu poderia escrever o all selected aqui. Deixa eu só, não me enrolando aqui, mas tirar esse performance analyzer. Está consumindo um espaço que eu preciso aqui. Então, all selected, caso seja possível filtro na de cliente. Tá? Então, dada essa tabela base, a gente diz, olha, eu quero avaliar uma expressão. E que expressão é essa? Essa expressão, normalmente, a gente aponta para uma medida, mas como eu não estou criando uma medida, e vai ser uma expressão avaliada a nível de contexto de linha também, eu vou abraçar ela aqui com o calculate, por exemplo, a soma da minha fato. Minha fato, valor. Tá? Tem outros parâmetros da RankX, mas não é o foco aqui desse vídeo. O foco desse vídeo, deixa eu acender a luz aqui. Acendi a luz para melhorar um pouquinho. O foco desse vídeo é justamente a gente ter identificado o passo anterior e agora construir o ranking por completo. Então, essa expressão, ela vai ser avaliada no contexto de filtro, seja ele qual for, por exemplo, nesse, aquele cujo produto é 1 e o cliente é 4. E essa expressão vai ser avaliada linha a linha dessa tabela base geradora do RankX que a gente acabou de colocar. Então, a expressão linha a linha vai ser o nosso gabarito, como se fosse uma tabela do PROCV, do verdadeiro, aquela busca aproximada, onde a gente busca qual vai ser a ordem dela propriamente dita. Então, colocando esse ranking aqui, a gente vê que, de fato, aquele cliente que vendeu mais em combinação que existe é aquele cliente 1, o segundo foi o cliente 2 e, por último, o cliente 3. Porém, aqueles que a gente sabe que não existe nessa tabela de fatos, então, vamos esquecer essa tabela 2 que a gente colocou, eles aparecem com 4 e também o total apareceu aqui. Então, basicamente, o que a gente pode fazer? Sabendo que a RankX tem esse comportamento e retornar esses valores é, de fato, correto, por quê? Porque a gente deu uma tabela com todos os clientes. A gente tem um valor para cada cliente. Se eu não me engano, cliente 1 é 1, cliente 2 é 2 e cliente 3 é 3. Um valor absoluto. Pode ser dinheiro, milhão, volume, o que você quiser. Porém, o valor para o cliente 4, 5 e 6 é zero. Então, quando eu comparo zero em cima dessa minha tabela base que tem 1, 2 e 3, vai ser necessariamente o quarto colocado. Assim como a linha de total, ele vai somar o valor de todos os clientes e como o valor de todos os clientes vai ser maior do que o maior do cliente isoladamente, ele aparece o ranking comum. Beleza, pessoal? Então, esses valores estão sim corretos, mas a gente não quer que eles apareçam. Eu não quero que eles apareçam, então, a gente vai criar aqui algo que filtre. Então, vou criar uma variável de, por exemplo, filtro na cliente, eu pergunto se existe um filtro na minha de cliente. Eu posso colocar outra variável que seria o se existe valor para a respectiva linha, tá? Então, eu posso existe valor que seria basicamente um countRose da minha fato se for maior do que zero. A gente sabe se não tiver linhas, ele retorna blank e blank é aproximadamente igual a zero aqui para a linguagem DAX, tá? Então, eu tenho esses dois filtros e eu finalmente venho var resultado, var valor aqui, valor do ranking e por fim, aí sim eu tenho var resultado. E nesse resultado, aí sim eu pergunto, ó, se eu tenho um filtro no cliente e eu tenho existe valor, eu quero que ele de fato me mostre o ranking. Caso contrário, não me mostre nada, ou seja, o último argumento do if é opcional return resultado, tá? Então, dessa forma, ao escrever o núcleo primeiro da expressão e depois contornando para de fato só mostrar onde a gente queira, a gente consegue ter o resultado, né? Onde ele não mostra valor onde a gente não quer. E se eu vier aqui e remover essa medida dummy, a gente tem a informação propriamente dita, tá? Então, eu posso inclusive vir aqui e remover o segundo ID, que seria o ID do produto, né? Onde eu continuo vendo por cliente qual que é o ranking e melhor, eu posso fazer não apenas o ranking de cada cliente para um produto específico, eu consigo fazer para uma cesta de produtos, tá? Então, se eu selecionar o produto 1, 4 e 5, a gente tem que para essa cesta, o cliente 3 foi o que vendeu mais, seguido do cliente 2, empatado com o cliente 4 e assim sucessivamente, tá, pessoal? Já que a gente está aqui, se você perceber, houve um empate, né? Deixa eu selecionar aqui, a gente tem o maior cliente que foi o cliente 3, o cliente 2 empatado com o cliente 4 e depois a contagem pulou para o quarto colocado, porque ele sabe que o cliente 1 tem 3 outros clientes que tem um valor superior a ele. Se a gente não quisesse que esse 4 fosse 4, fosse sim 3, eu ter 2 empatados no segundo lugar e o próximo fosse contabilizado como 3, seria a gente utilizar o outro parâmetro aqui do Rank X, onde a gente determinou a tabela, determinou a expressão, a gente não quer dar um outro valor específico, a ordem, a gente quer que seja, no caso, a ordem padrão quando a gente não escreve é decrescente, e o último argumento que seria tais, seria o padrão a skip, ou seja, ele tem o comportamento pré-calculado, pula de 2 para 4, mas nesse caso, se eu quisesse pulasse de 2 para 3, mesmo tendo empate em 2, eu colocaria o denso aqui, tá? Então, dessa forma, com essa pequena alteração, a gente teria aqui 1, 2, 2 e pularia para 3 e não para o 4. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor, primeiro, como que as Dark Squares são geradas para alimentar os visuais, e dois, um pouquinho da função ranking. E aí Tchau, 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 O que é isso?